Ah, você sabe que eu dublei um desenho? Que é o Divertida da Mente. Qual que você fez? Você acredita? Sabe aquele que é da cabeça? Qual a emoção? Ou você fez a menininha? Qual é a técnica pra ser dubladora que você tem que usar? Uma vez que você não tá usando o seu rosto, o que é que você faz pra transmitir a emoção só na voz? Eu acho que acabou que foi um casamento fácil ali, porque ter feito alegria, pra mim, foi quase que falar como eu falo, porque eu falo super rápido, eu falo rindo, eu falo, sabe, eu falo correndo, então isso acabou que era o que exigia pra aquele personagem. Agora, claro que pra dublar, no modo geral, tem que ter curso, a pessoa estuda pra isso e tudo mais. E você tá olhando a imagem quando você tá falando? Tá olhando, mas assim, eu achei curioso isso. Eu não assisti o filme e depois fui dublar, sabe? Eu fui dublando conforme eu ia dublando, eu ia assistindo o filme, entendeu? Na minha cabeça, assim, sei lá, eu teria assistido o filme, estudado o personagem, não, cheguei no estúdio, liga lá a TV, você fica com o roteiro na tua frente, e você vai dublando, e claro, apesar de você não estar com o rosto e tudo mais, você faz as coisas com o corpo junto, até pra te ajudar na voz, pra você tentar mostrar essas emoções todas que você tá sentindo. Quando eu tinha uns 18 anos, eu fui trabalhar numa rádio, e aí o diretor da rádio, o Enio, a Rádio Cidade de 1989, o diretor da rádio falou assim pra mim, fale sorrindo, que a voz sai diferente, sai uma voz muito mais legal se você falar sorrindo. Eu, é mesmo? Mas ninguém tá vendo. Ele falou, faz o teste. E a gente fazia a gravação e, realmente, a expressão que você usa quando você fala, ela passa pela voz de uma certa maneira. É, acho que foi mais ou menos isso que acabou acontecendo ali, né? Claro, tinha um diretor muito bom da Disney que tava lá, ele era muito certeiro, era muito engraçado que ele falava assim, essa parte faz de novo. Aí eu fazia, tá certo. Aí tinha umas que era assim, faz assim, não, faz assim, ó. Aí ele fazia e eu repetia exatamente como ele tá fazendo, sabe? Ele dava uma entonação diferente. Dava uma entonação, alguma coisa diferente. E quando você dubla, você contracena com outra pessoa, porque você tá ali dublando, vai, um diálogo. O outro dublador, o outro ator, tá ali junto com você ou você tá fazendo sozinha? É, no caso, eu fiz sozinha. Eu já acho que pode existir, né? Ter os dois, eu já vi. Mas você fez sozinha. Mas eu dublei sozinha. É, a mesma coisa que em estúdio de gravação, né? Às vezes entra um instrumento por vez, às vezes entra a orquestra inteira, né? É verdade, é verdade. Depende de como eles querem fazer. Eu já vi. Obrigada.